Fala aí, camarada! Beleza? Começando mais um vlogão, um vídeozão que vai ao ar. Todo domingo, um... Ih, rapaz, onze horas da manhã, quer dizer, uma da tarde. É onze horas da manhã. Quer dizer assim, Júnior, faz mais de mês que você tá com vídeo onze horas da manhã e você ainda se confunde. Mano, ficou mais de ano o vídeo do final de semana sendo uma da tarde. Ficou quase três anos os vídeos sendo às seis da tarde, né, mano? Então, às vezes, a gente ainda dá uma... dá aquela entupida no gicleio, dá aquela enroscada, né, mano? Mas é isso aí, é vídeo todo dia, onze horas da manhã. É isso aí. É o conteúdo mais versicado do YouTube, ó. A gente tem teste, tem acelero, dica de crédito, dica de manutenção, os quadros do canal, que é o top 10 do vlogão, re-art, mecânica do barulho, é, projeticar dos amigos. Dois inscritos, os meus projeticar. Esse golzão é um deles. Vou montar turbo. A Mariona 5Tec que tá... Rapaz, tá... Quanto tempo esse carro tá no canal? Um ano, mais de um ano e meio já. Era um carro que era uma bosta, pobre. Eu ressuscitei ele. Fizemos até pintura. Ficou coisinha mais linda e pode ser sua, tá? Tá vendo? Enfim, tem também o upzinho, TSI e o opalão que eu tô montando seis turbo. É isso aí. Então eu recomendo pra você que se inscreva no nosso canalzinho. Ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Segue lá, a Nitro Force, lá no Instagram também. Beleza? Bom, isso do posto... O vlogão, o que é o vlogão, pra quem não sabe? É um resumo da semana, é os bastidores. Eu não sei se eu tinha falado no começo do vídeo ou não. Hoje é um domingão, tá? São três horas da tarde agora. Gravei aqui na garagem agora os dois carros. Eles estão com o portão mal aberto porque eu costumo deixar só pra tomar um ar, né? Gravei no estúdio também. E amanhã tem gravação externa na parte da tarde. Terça-feira também tem gravação externa. E quarta-feira também. Então, semaninha longa. Na verdade, eu não tenho muitos vídeos pra gravar. Porque eu tô com a grade completinha, né? Então, essa semana seriam 14 vídeos. Eu acabei gravando um essa semana que passou agora, né? Não era programado, mas encaixou ali. Eu falei, vou aproveitar e vou gravar já. Então, ficou 13 vídeos pra essa semana. Só que normalmente é assim, né? Quando é aquela semana que tem 15, 16, que você tá atrasado com a playlist ali do canal. Acaba dando tudo certo e vai rápido. Às vezes, quando você tá meio tipo, ah, é menos vídeo. Isso aqui você acaba relaxando e daí que dá errado os negócios, né? Mas, enfim, vamos meter em marcha. Muita coisa pra acontecer. Lá no cabelo, mano, o opalão tá quase no grau, já tá saindo de lá. Bom, bora, marcha. Acabou agora segunda-feira. Estamos na mecânica do nosso amigo cabelo. Pra variar, é, mas a gente vem gravar os quadros ali. Gravar a mecânica do barulho. Gravar a saga do opalão. Aqui, ó, tá aqui o nosso opalão. Né? A capa tá bem suja, mas ele por baixo tem que não tá tão sujo. Né? O opalão do cabelo que eu já mostrei em outros vídeos. É foda, né, mano? Tem muita coisa pra ele fazer nesse carro aqui ainda também, mas... Aí, ó. Tá sem o cabeçote. Mas dá uma ligada, ó. Bom, graças a Deus, né? Mecânica cheia pra variar. Cheia, 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 cheia. Lado pro lado, lá tá socado de carro. Né, mano? E do lado de lá é mais os carros novos, né? Que é mais, tipo, o trampo mais rápido, né, mano? Então ele acaba ficando, né, cara? O meu também tava aí, agora que tá andando. É foda, mano. A gente entende. Não é fácil também, né, cara? Porque o Chewbacca, o Lincoln dão a mão pra ele. Mas assim, tipo, os caras não tem aquele conhecimento, né? De, tipo, de anos ele mexendo com isso aí, né? O Chewbacca, o Lincoln, o Chewbacca tem um pouquinho mais tempo. Mas o Lincoln, ele mexe com a parte elétrica, né? Ele começou a mexer com a mecânica agora. E o Chewbacca já faz um pouquinho mais de tempo. Mas, pô, o cabelo tá, sei lá, 30 anos mexendo com o Opala. Então, tem todo o conhecimento, né? E o Gilberto mexe mais com os carros mais novos, né? Apesar que também ele poderia mexer com esses carros mais antigos. Mas o que o cabelo precisava aí, cara, era de um profissa que manja de Opala, tá ligado? Que manja de Opala, dos Fusca, das Kombi, dos Dodge, dos carrinhos antigos aí. Pra ajudar ele no trampo dele. Aquele tipo de serviço em que o cara chegasse, colocasse a mão e não precisasse ter uma supervisão. Então, ficar de olho e ver se o cara tá fazendo cagada ali, entendeu? O cara que tivesse um puta conhecimento, chegasse a meter essa mão e fizesse acontecer. É isso aí. Marcha, segunda-feira, que eu já falei, tem muita coisa, mano, tem muita coisa pra acontecer essa semana. Bora. Cambada, vou encerrar por aqui esse vlogão. Tá? A semana foi... Foi bem bacana, cara. Foi bem... Eu vou falar pra vocês que eu tô... Fiquei feliz que essa semana, em termos de... Dos projetos do canal, do andamento do canal, algumas coisas bacanas que aconteceram no canal também, no geral, assim, no aspecto geral. Mas... É... Eu não posso falar, provavelmente esse vlogão aqui vai entrar... Antes do vídeo que eu quero subir, que eu gravei agora há pouco. Agora ia há pouco. Hoje é quinta-feira, tá? São três horas da tarde agora. É... Então eu não posso falar, cara. Senão... Ah, Júnior, mas você já falou que o vlogão aqui, ele adianta conteúdo. As pessoas não assistem, às vezes, o vlogão e acabam perdendo o conteúdo que... Que... Né? Aqui tá antecipando, no caso, tá? Ou pra quem não segue lá no... No Instagram dos melhores amigos, né? Também não vai saber. Mas, cara... É... Eu tenho muito vídeo. Muito... Eu vou falar. É do para. Só vou falar isso, que é do para. Só vou falar que é do para. Não vou falar mais. Eu tenho uma sequência de muito vídeo do Opala, cara. Tem muito vídeo do Opala gravado. Então eu acho que vai ter semana aí que eu vou ter que socar de dois vídeos do Opala na semana. Lembrando que domingo é o vlogão. Sábado é o top 10. Sexta-feira, mecânica do barulho. E sobra quatro dias da semana pra gente poder pôr dos projetos. Que a minha intenção era pôr um... Um dia de cada carro, né? Ah... Só que, cara, eu tô com muito vídeo do Opala. E se eu enrolar demais, vai ficar muito longo. Até chegar o dia de hoje. Cara, eu tô falando assim, coisa de pelo menos um mês. Entendeu? Um mês, um mês e uma semana aí. Então seriam cinco semanas. Então é muito demorado, né? Então eu, bem no fim, vou ter que acabar pegando semana e pôr dois vídeos do Opala pra poder adiantar pra galera, inclusive aqui do vlogão, né? E a galera lá do Instagram também poder acompanhar mais em tempo real o que tá acontecendo. Senão não vai ter sentido nenhum. Vai acabar tudo pra onde o Opala foi, né? Já vou adiantar já. E não vou ter conseguido gerar o conteúdo, né? Mas é isso aí. Esse é o máximo que eu vou adiantar pra vocês. Mas foi uma semana boa. Gravei bastante vídeo no domingo. Gravei bastante vídeo na segunda. Gravei um vídeo na terça. Mas foi bem legal também. Quarto, fiquei só na edição. E hoje eu gravei... Encerrei o outro vlogão agora há pouco lá no cabelo. Tô encerrando esse vlogão, meu Deus do céu. Esse vlogão agora. E já gravei o outro vídeo que eu queria gravar. Tô indo pra casa agora. E vamos editar tudo isso aí. Beleza? Valeu pra quem veio ter aqui. Se você não é inscrito, se inscreve aí, mano. Lembrando que esse vídeo aqui é um vídeozão de domingo, assim, só pra preencher a grada do canal, né? É os melhores momentos, os bastidores, algumas informações adiantadas, né? É de boa. É um vídeozinho de boa. Sábado e domingo é de boa. Enfim. Mais de segunda a sexta é o vídeo mais pegadão, né? Sexta-feira tem mecânica do barulho. É vídeo todo dia, 11 horas. Se inscreve aí, meu amigo. Se inscreve aí. Deixa o teu like. Acompanha a Microforce lá no Instagram também. Eu vou encerrar porque eu tô me acrapalhando demais. Valeu pra quem veio ter aqui. Um forte abraço.